Música Nice mano, é isso cara Cara, esses double tape assim, não tem como errar né mano O cara dá esse espaço assim, não tem como errar velho Fala aí galera, beleza? Firewall aqui E mano, vim aqui apresentar a vocês o patrocinador do vídeo de olho A Helia Exchange, que pra quem não conhece é a melhor loja de itens do Rocket League Se você quiser comprar aquele carro dos seus sonhos Que vai te fazer jogar mil vezes melhor Aqui tem os melhores preços do mercado Além de ser disponível para todas as plataformas e ter inúmeras opções de pagamento É literalmente a melhor opção que existe E se vocês forem comprar, não se esqueçam de usar o código Firewall Para ganhar 3% de desconto e ficar mais barato ainda Além de ajudar muito o canal Mas enfim galera, hoje aqui mano A gente vai dar início a uma nova mini Ou talvez não mini Uma série nova aqui no canal velho Que vai ser do GC1 até rumo ao Top 100 mano Basicamente velho, o que eu decidi fazer É quitar em todas as partidas da MD10 Até eu cair para o ranking de GC1 E tentar ocupar direto até o Top 100 mano O motivo de eu ter feito isso É porque o Epic Games não tá adicionando muitos conteúdos né No jogo Então tá difícil O outro motivo também mano É porque eu não sou muito fã tipo Dessa nova MD10 tá ligado Que meio que tipo Você já começa no mesmo rank da última season velho Então tipo por exemplo Terminei a última season 1400 sabe Tipo rank bem alto no SSL e no X1 E nessa season já começo com 1400 da MD10 Então meio que perde emoção tá ligado Então a gente vai fazer nesse esquema E vamos ver quanto tempo vai demorar né mano Até a gente chegar no Top 100 velho Eu acho que essa série aqui vai ser bem daorinha Vai ter bastante dica Vai ter bastante gol bonita Nossa vai ser da hora mano Mas enfim Deixem nos comentários o que vocês acham Dessa série aqui Qual a opinião de vocês Se vocês curtiram ou não Da ideia Mas é isso Bora lá pro vídeo mano Sem mais enrolação Ok Achou a primeira partidinha aqui Vamos contra o Sandit Vamos lá mano Vamos ver como é que os GC1 jogam mano Pior que faz muito tempo Que não joga nesse rank velho Por causa dessa Esse sistema novo de Ai Nossa Sistema novo de MD10 tá ligado Que já te bota no Super Sonic Legend Sem nem ter terminado a MD10 velho Ai fica Fica difícil né velho Meu Deus do céu Nossa velho Que cara balenda mano Pior que os caras jogam bem Tá ligado Eu tenho um monte de amigo Que é tipo nesse Nesse rank assim Tipo GC1 GC2 velho Os caras jogam bem mano Pior que eu tô curioso mano Pra ver tipo A diferença que tem De jogar contra esses caras E contra os SCL Eu acho que tem muitas não Além de tipo Consistência sabe Tipo agora Que o cara foi meio que louco Ele dá um challenge no meio mano E a pessoa ficou lá na Disney Vamos ver mano Vamos ver velho Tô curioso Tô curioso Cara uma coisa que eu percebi já Mano Que os caras dão muito espaço Velho Isso é louco Os caras dão muito espaço mesmo velho Aqui tava open né velho O cara riscou um pouquinho demais Mas eu acho que a diferença mesmo É consistência tá ligado E noção de jogo Porque de mecânico Os caras jogam bem mano E tipo tem vezes que eles Dão uma invocada sabe Não é uma diferença tipo Tão grande Mas ao mesmo tempo é Entendeu Nossa vai ser legal mano Vai ser legal essa minissérie Ui Nice Perfeito velho Essa dividida Que isso Perfection O cara veio louco demais ali mano Esse challenge assim na parede Não é muito bom de ir louco assim mano Porque o oponente no caso eu Eita periola O que tá acontecendo aqui Como eu tô vendo o oponente No caso eu Tem tipo a parede Tá ligado Pra ajudar na dividida Já outra pessoa não velho O que Olha esse cara Olha esse bobo mano Aí o cara entregou mano Que isso cara Ui Nossa ele pegou mano Meu Deus Atravessou meu carro velho Esse cara joga bem Não sou ruim não Eu tô brincando aqui um pouco também Mas melhor parar velho Só mais um O cara me dá tanto espaço velho Olha isso que louco mano O cara deu pra ti Meu Deus do céu velho O cara deu pra ti Uma coisa daquela Qual que é o sentido cara Nossa De novo mano O cara dá muito espaço Tá ligado Ele deixa muito aberto Maniquito Mano não pode fazer isso Tá ligado Não pode Não pode Manito EG velho Olha o play de mano Quantos pontos de ganho nessa Ok ganhamos um pontinho aqui mano Enfim Quando achar a partida aqui Eu volto mano Olha cara que maravilha Mano sério é tão bom Mano tá nesse rank velho A partida acha na hora Mano é instantâneo Tá ligado Eu não tenho aquela demora Velho pra achar a partida 120 de ping Cara não é possível Eu nunca peguei esse ping antes Que perfeito velho Vamos lá Tamo contra o Paulus agora Tô vendo o que dá né velho Ai não Demis click velho Nossa eu trollei Queria fazer um double reset ali Mas o meu stall Demis click Bem na hora velho Calmou Nossa velho Ok O maluco tá mais Na Disney do que eu velho Chega até Pelo menos nesse CL Sem perder nenhuma É minha meta cara Tem que pegar o cara desprevenido Mas não deu muito certo Nossa eu bati nele velho Ok Não entendi velho Caramba como que eu bati nele Tá aqui nem pareceu Que o bati nele velho O cara só saiu voando Lá pro gol Vai bolinho Entrou Nice nice Tamo de boa velho Tamo mais tranquilo velho Não tem muito Nossa ele me explodiu velho O que Vai 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 Não quase cara Lerdei pra pular Calma lá senhor Paulus Deixa eu parar de tentar Pegar o gol bonito velho Marcar logo Meu Deus Nossa TBO velho Os caras são muito bons velho Os caras invoca Mano eu tô falando Os GC1 GC2 GC3 Os caras invoca Os caras ficam bons do nada Fazer um bagulho que você não espera Você brinca demais Nice Essa não pega Essa impossível pegar Caramba que paulada 115 por hora Olha isso Nossa velho Tá lá Tá dentro Nice Nice Esse daqui é um X1 de kickoffs Caramba eu tô com 15 chutes Como assim mano É 16 agora Nossa quase que eu ri velho Cara o bom dessa minissérie mano É que eu vou meio que poder treinar também mano Junto velho No processo Isso é louco Tô precisando focar de novo no X1 mano Eu tô jogando muito pouco X1 velho Comparado com o que eu jogava antigamente Não pegava top 100 e tal Eu jogo tipo menos de 100 partidas por season Tá ligado Aí não dá pra competir né mano E pegar top 100 Top 50 Essas coisas né Esse é outro motivo também mano Que eu não contei do porquê que eu tô fazendo Essa minissérie assim Tá ligado E eu E eu quero que tô mano Mas enfim Como eu tava dizendo Eu não posso dizer especificamente Porquê que eu tô treinando Mas vocês vão saber mano Vocês vão ficar sabendo velho Dos próximos vídeos aí Vocês vão ficar sabendo Quem acompanha minhas redes sociais Já provavelmente viu Mas é isso Não quero dar spoiler Não quero dar spoiler Mas bom Quando eu deixar a partida aqui Eu volto Calma Agora o que? GC1 ainda É GC1 Ok Toma o ctrl vivid agora Nossa Ele bugou meu carro Ai corre 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 Errou Não errou não Meu Deus do céu Meu carro bugou todo velho Nice mano Tá lá velho Ah mano o cara da espaço Não tem como resistir né velho Olha isso Que perfeitinho mano O cara deixou pra mim Ficou só assistindo velho Não entendi Tá valendo velho Nossa o cara é robust velho De novo Ai não tem o que ele fazer mano O cara furou o bucho do meio Mano O que que tá acontecendo cara Ai se sabia que ele ia virar mano Quando eu vi ele dando uma freadinha Pra virar Eu já fiquei na hora mano Sabia que ele ia dar o challenge Olha lá Freou e virou Tinha visto já mano Quilômetros de distância praticamente Tá ele deve pensar que eu tô zerado Aqui agora E ele errou mano Não entendi velho Ué Cara eu não entendo esse ranking na moral Nossa mano Caramba velho Esse cara Pô cara tá comendo tempo velho Eu não entendi Você cara não percebeu Que eu tô ganhando velho Eu não entendi velho Essa play do cara não foi stonks Tá ligado O cara tá praticamente jogando Contra ele mesmo Tá ligado Ele que tá precisando do tempo Mano Eu não entendi cara Não foi muito 800k Velho Essa play ali Nice Tá lá velho Tá vendo Agora o cara tem menos tempo ainda Pra fazer a virada velho Não é possível cara Sério guys Não façam que nem ele mano Não comam tempo Se você tá perdendo velho Isso meio que não faz sentido cara Ai mano Isso foi boa velho Ah GG quitou É provavelmente vai ter bastante gente quitando velho É Por causa da diferença de ranking né Não tem muito Tem muito que fazer velho GG mano Tá vamos mais Vamos mais uma vai Vamos mais uma Tenta pegar a divisão 4 pelo menos Ok Tamo contra um pinch boy aqui mano Sabe o cara é bom de pinch mesmo velho Ah não o cara veio velho O cara não deixou mais com o pinch velho Ah não Aí tardou Aí o pinch boy falhou com o nome mano Tá bom Tá bom Tá lá Nice É o cara esperou demais ali mano Eu só joguei no gol mesmo cara O pessoal desse ranking gosta de deixar open net Esses open net assim não tem como errar né velho Coitado do cara mano Ele ficou todo bugadinho ali no canto ó Quando eu joguei a bola atrás dele ó O cara dando o ré mano Slow motion ali Tá ligado Nice mano Mano é isso cara Cara esses double tape assim não tem como errar né mano O cara dá esse espaço assim não tem como errar velho Nossa que flick velho Meu Deus O pinch boy tá invocado velho Do nada mano O cara lançou um flick no ângulo Nice Só uma cavadinha por cima do cara velho Ai meu Deus Não sorri Não Ai Nossa Tá 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 Que cara saudade de quando as MD10 antiga tá ligado Era assim mano Que você começava primeiro jogando com os caras sabe Rank não muito alto só pra dar aquela aquecida E depois você é o pano de rank assim Ganhando as MD10 e caindo com os caras melhor tá ligado Era muito melhor mano Que agora os nicks só te jogam já direto no mesmo rank tá ligado Veio que não tem sentido mano ter uma MD10 velho Mas é isso cara Mano Nem sei quantas partidas foram velho Mas eu sei que a gente tá GC1 Division 3 mano GG velho Cara mas enfim Me deixem aí nos comentários sobre o que vocês acham Desse tipo de vídeo assim Cara eu sinceramente Eu acho fenomenal mano Porque vai dar pra melhorar muito mais a frequência assim tá ligado Frequência de vídeos mano Tipo quando não tiver muito o que gravar Porque realmente tá complicado guys Pra criadores de conteúdo ultimamente ter ideias tá ligado Porque Epic Games meio que não adiciona nada mano Mas enfim Tem um monte de ideias de vídeo da hora que tem por vir aí no meu canal Mas é isso clãs Vai ser meio que uma minissérie até o top 100 mano Até onde a gente conseguir chegar velho Vai meio que durar a season inteira Então vai meio que ser uma série do canal velho Mas enfim Diga aí o que vocês acham mano Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo Porque isso me ajuda muito E é isso Valeu falou e fui Tchau 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 Tchau